Música Olá a todos, sejam então muito bem vindos ao primeiro Vlogmas deste ano e claro que o primeiro Vlogmas tinha que ser a decoração de Natal da nossa casa apesar de saber que a maioria de vocês já deve ter feito a decoração da casa porque este ano por acaso muita gente começou a decorar, a montar aro de Natal muito cedo pelo menos eu no Instagram vi e se bem que eu não posso falar muito hoje é dia 16, por isso comecei mais cedo do que o habitual mas eu tenho razões para começar mais cedo que é para fazer os vídeos de Vlogmas porque eu vou tentar lançar um vídeo dia sim, dia não não consigo mesmo lançar todos os dias vídeos de Vlogmas durante o mês de Dezembro mas vou tentar mesmo lançar dia sim, dia não eu já planeei mais ou menos tudo, quais vídeos é que vão sair, quando é que vão sair quando é que eu vou filmar, para estar tudo organizadinho, para ver se corre tudo bem mas é bom mesmo tentar lançar um vídeo, dia sim, dia não e começamos então no dia 1 com a decoração de Natal, com a montagem da nossa árvore de Natal que é a parte principal da casa basicamente o resto das decorações é, sei lá, uma coisinha em cima da mesa com um mudo mais natalício, umas luzinhas ali a colar, I don't know ainda vamos ver, mas normalmente a árvore de Natal é mesmo a parte essencial, a parte principal e que nos focamos mais na decoração de Natal para quem costuma perguntar que tipo de árvore de Natal utilizar, eu vejo que há pessoas que estão no dilema por exemplo, se usam uma verdadeira, se usam uma de plástico eu acho que aqui no meio disto tudo, o mais importante é a sustentabilidade e a sustentabilidade é de facto reutilizar não é por ser de plástico que quer dizer que é mau porque a nossa é de plástico, por exemplo, e já temos aqui a mamá então a nossa tem para aí 15 anos por isso já é bastantes anos e vai durar muitos mais, provavelmente por isso mais vale comprar mesmo uma de plástico porque dura mesmo muitos anos caso queiram comprar uma nova, porque não tem árvore de Natal ou assim pensem em comprar, por exemplo, em segunda mão vão reutilizar, é muito melhor do que comprar uma nova porque as novas são mais caras e em segunda mão pode estar em muito bom estado mas pronto, vamos então começar a montar a árvore de Natal a nossa árvore de Natal é normalmente neste cantinho vou tentar mostrar-vos aqui onde está o meu... ui, isto está a filmar? aí está, está, não estava a ver onde está a minha softbox, por isso vou ter que tirá-la daqui é aqui que eu tiro as minhas fotos de comida, por isso tenho que encontrar outro sítio para tirar as fotografias, não é? a seguir mas vou tirar então isto daqui tirar também as minhas placas de tirar foto de comida, não é? tudo aqui eu coloquei no Instagram uma espécie de sondagem não coloquei sondagem para duas opções mas sim para quatro opções para escolherem as cores da nossa árvore eu vou deixar ainda passar, primeiro vamos montar e tudo mais e depois sim vou ver a sondagem eu pus para aí, que é a meia horinha agora vou ver qual foi o verdicto está aqui, estão a ver os extra stories que eu fiz vamos ver quantos votos tem olha, quem eu fui vermelho e dourado estão a ver aqui? não sei a ver aqui vermelho e dourado 133 e é o que também vai ganhar a lote a lote vermelho e dourado, certo? nós normalmente colocámos sempre musiquinha de Natal a dar de fundo só que como estou a filmar tenho que parar quando falo que senão ainda me cortam depois o vídeo então, vermelho e dourado, olha o que temos aqui nós temos muita decoração, é verdade? esta bola é nas minhas coisas, isto foi do Lidl esta é de novo que tem branco, não é? vermelho e dourado, nem me lembro qual foi a cor do ano passado ah, então este ano já mudámos obrigado pelos votos, assim foi numa coisa diferente temos estrelinhas douradas mostrei olha, uma coisa mais rica este ano já não usámos esses usámos o ano passado olha que lindas as bolinhas isto é tudo de decoração antiga este ano não comprámos praticamente nada o ano passado comprámos um bocadinho de coisinhas brancas mas ultimamente temos cada vez comprado temos cada vez mais coisas, não é? mais estrelinhas vermelhas, já é da casa esta é da marca do continente, não sei se esta anoá lá parece que fiz um de natal, fiz uma receita de rabanadas e meti neste prato o ano passado olha, coisinhas do Lidl olha, lança coisinhas novas olha este coisinho que podemos, este ano posso pôr lembras-te para a banalá que me deu? sei lá grande estrela olha, olha pouquinhoPO claro, aqui está, toma mar Imper彩 olha, que é loading está tudo o teu e pra cima te nervosa olha tes modelos olha browsers claro que tinta na Olha que lindo Esta caixinha que está aqui Foi deste ano de ter comprado Umas abóboras no Lidl Tirámos uma coisinha que tinha aqui em cima E fizemos assim um cestinho para o menino Jesus Está tão fofinho Agora vamos decorar o nosso hall de entrada Até está embalado A preciosidade Oh my god Ah delicadeza O detalhe Oh my god é tão fofinho O pata tão fofinho E aqui está então a nossa árvore de Natal Espero que tenham gostado Ficou mesmo muito muito linda A minha mãe ainda vai arranjar algumas decorações douradas Porque nós temos umas decorações douradas muito antigas Que nós utilizamos para decorar a árvore de Natal Do armazém da empresa do meu pai Então já não temos tantas decorações douradas E a mãe quer comprar umas lovas para aqui e para casa Porque as nossas são muito antigas E reutilizámos lá E então mais para a frente se calhar eu vou filmar E já vai ter mais um bocadinho de decoração dourada Porque de facto tem muita mais vermelha Mas espero que tenham gostado deste vídeo Eu sei que não foi um vídeo muito grande E não é um vídeo útil digamos Que não vai ajudar em nada ninguém Mas espero que tenha sido um vídeo divertido para vocês verem Nem que tenha sido um vídeo simplesmente de companhia De entretenimento E para começar a entrar um espírito natalício Apesar de praticamente todos nós Temos começado a entrar já antes do dia 1 de dezembro Como eu disse no início do vídeo Eu já tenho as ideias para os vídeos que eu vou fazer do Vlogmas Mas se houver algum vídeo que vocês queiram ver no meu canal Durante esta altura do Vlogmas Digam nos comentários Que assim eu fico a saber E posso tentar inserir lá pelo meio Eu tenho mais ou menos tudo organizado Mas se houver algum conteúdo Que queiram mesmo ver aqui no meu canal Pode ser que eu consiga Meter pelo meio da agenda digamos Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo E se gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Subscrevam o canal Se são novos aqui E gostam claro Do meu conteúdo E também de me seguir no Instagram E eu vejo-vos então No próximo Vlogmas E aí Legenda por Sônia Ruberti